Detox Produções, o número 1 da NETE MAMAMU TÁTULA MANDA FAZ DOIS Faz 2 Faz 2 fu a greda faz 2 faz 2 Paixinha faz 2 TABATÀ! Só você que sabe, só você que sabe, no Maia É só ela que sabe fazer, mas é só ela que sabe fazer Destruza esse mambo, menegue, destruza, mata esse mambo, casula Faz dois, faz dois, faz dois, minha negue, faz dois, faz dois, faz dois, ma Grisna Faz dois, faz dois, jep GSA discursão Faz dois, pajinha, faz dois, faz dois, faz dois Tof Jorizaki, Tof King Dali, Geni faz só dois, Geni faz só dois, Os Tuyanga estão aqui, Os Luado estão aqui, Os Luado estão aqui, Os Pensadores estão aqui, Os Gota da Panda estão aqui, Os Vicky Narona estão aqui, Os Luna estão aqui, Os Limpica estão aqui, Os Luado 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 estão aqui, Os Faz dois, valem, faz dois法neena Faz dois, faz dois Faz dois, faz dois Ramuda, faz dois Faz dois, faz dois Faz doğru, machinha Faz dois, faz dois Faz dois menengue Faz dois Tabata menengue Tabata Tabata menengue Tabata Se cruza e sanguete menengue justlê Se cruza e sanguete menengue justlê Só você que sabe Só você que sabe, no Maia Só você que sabe, só você que sabe, no Maia Só você que sabe, no Maia